Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o Sr. Segundo Secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 76ª sessão ordinária, 26 de agosto de 2014. Aos 26 dias do mês de agosto de 2014, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, às 16 horas e 12 minutos foi registrada a presença de número necessário de parlamentares à fixação de quórum de acordo com o painel eletrônico. O Sr. Presidente e Deputado Valdir Rossoni, secretariado pelos Srs. Deputados Roselito, na função de 1ª Secretária Tercílio Turi, na função de 2ª Secretária, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 76ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura, antecipada do dia 27 de 8 de 2014, conforme o requerimento aprovado pelo plenário protocolado sobre o número 4.318.2014, passando, Sr. Segundo Secretário, à leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 75, de 26 de 8 de 2014, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade, tendo ficado à disposição dos Srs. Parlamentares na Secretaria da Mesa, até o final da sessão, para que pudesse retificá-la por escrito, se assim desejasse. Não havendo oradores inscritos no horário do pequeno e grande expediente, no horário das lideranças, dou a palavra o deputado Leito Kielce, PMDB, sendo aparteado pelo deputado Anibeli Neto. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausentes os deputados Adelino Ribeiro, Cantora Mara Lima, Elton Velto, Hermes Brandão Júlio, Jonas Guimarães, Nelson Garcia, Nereu Moura, Neire Prevô e Toninho Vancher. E com justificativa de ausência, os deputados Ademir Bia, no exercício do mandato da Comissão Executiva e de Caíto Pintana, por motivo de doença, mediante apresentação de atestado médico. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia. Os requerimentos protocolados do expediente da sessão submetido ao plenário foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão ordinária, marcando outra para segunda-feira, dia 1º de setembro, a hora regimental, quando serão apreciados os projetos constantes da ordem do dia. Levante-se a sessão. Assim se alavou a ata que será regularmente assinada pelo Sr. Presidente e pelo primeiro e segundo secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 31 minutos. Vejo estrada a presença de 43 parlamentares. Enquanto se também na Secretaria para aprovação as atas da sessão solene comemorativa aos 160 anos da Polícia Militar do Estado do Paraná, realizada em 6 de 8 de 2014, da sessão solene em comemoração aos 4 anos do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Paraná, realizada em 12 de 8 de 2014, e da sessão solene em comemoração aos 30 anos da CASLA, CASLA Latino-Americana, realizada em 13 de 8 de 2014. Era isso, Sr. Presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Consulto, deputado Plotos e a expediente? Sim, Sr. Presidente. Oficio da Casa Civil em resposta a indicações legislativas da autoria dos deputados. Ademir Bi, Bernardo Ribascardi, Douglas Fabrício, Duílio Genari, Dr. Batista, Evandro Júnior, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Marla Turek, Nelson Garcia, deputado Nelson Guerce, Ney de Prevô, Paranhos, Professor Lemos, Roselitro, Stephanie Júnior, Wilson Quinteiro, ex-deputado Fábio Camargo, ex-deputado Gilberto Martim. Oficio nº 620 de 2014 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento do autoria do deputado Adelino Ribeiro. Oficio nº 619 de 2014 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento do autoria do deputado Dr. Batista. Oficio nº 630 de 2014 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento do autoria do deputado Pedro Lupion. Oficios nº 654 e 662 de 2014 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimentos do autoria do deputado Professor Lemos. Oficio nº 644 e 646 de 2014 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento do autoria do deputado Valdir Pugliese. Oficio nº 661 de 2014 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento do autoria do deputado Marla Turek. Oficio nº 577 de 2014 do IAP, encaminhando a resposta a requerimento do autoria do deputado Rasca Rodrigues. Oficio nº 569 de 2014 da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento do pedido de informações da autoria do deputado Pastor Edson Pradzic. Era só, Sr. Presidente. Comunicamos aos senhores deputados que o manual contendo modelos de proposições foi alterado no site da Assembleia, devido às alterações promovidas pela Diretoria de Assistência ao Plenário, em razão da inclusão de novos modelos de proposições, bem como pela implementação das novas técnicas ministradas no curso de laboratório de escrita e produção de texto, promovido pela Escola de Governo, em parceria com esta Casa de Leis. Este é o comunicado aos senhores deputados. No horário da liderança do PT, deputada Luciana Rafaim. Sr. Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, uso dessa tribuna para aqui fazer uma reivindicação, Sr. Presidente, líder do governo que se encontra na mesa também neste momento, porque nós temos o caso, e aqui me reporto também ao deputado Nelson Luerce, que é da nossa região, que está acompanhando esse problema, nós temos o caso de mais de 300 famílias que foram atingidas pelas enchentes e também pelo uso das comportas da Coppel, deputado Tadeu Veneri, isso há quase três meses atrás. As famílias de agricultores que perderam praticamente tudo, perderam inclusive a questão do gado, da sua criação, que era também o leite, sua fonte de renda, e tiveram a perca desses animais. Infelizmente, até agora, ainda não houve um acerto e nenhum aceno por parte da Coppel de indenizar essas famílias, deputado Tadeu. Quando eu falo isso, eu falo porque nas conversas que aconteceram até agora, junto com as nossas organizações, junto também com o MAB, Movimento dos Atingidos por Baragens, o único aceno da Coppel é que iria indenizar cerca de 60 famílias. Mas nós sabemos, e existe um cadastro, que são mais de 300 famílias. E essas demais famílias que não foram enquadradas, que não se encontram junto a essas 60. O que vai acontecer com essas famílias? E a Coppel, nós sabemos que no primeiro semestre deste ano, ela teve um lucro de 830 milhões, lucro líquido, deputado Tadeu. E, no entanto, não senta com essas famílias para poder achar uma solução, buscar uma solução para o problema das famílias que perderam tudo por causa da abertura dessas comportas. Então, e nós sabemos que a inundação aconteceu, na maior ou na grande parte, por causa disso. Então, é importante que a gente possa entrar no entendimento. Falo aqui em nome dessas famílias que não tiveram ainda nenhum aceno e que estão desesperadas por não saber o que vai acontecer com essas famílias. Deputado Tadeu, nós sabemos que a Coppel, com o lucro que está tendo, não poderia deixar ou fazer um descaso disso que aconteceu no sudoeste do Paraná e também parte do oeste do nosso estado, que atingiu também o município de Santa Luz, Capitão. Então, é importante que haja um diálogo, que possa haver um entendimento com relação a isso e que as famílias possam se sentir amparadas, pelo menos, ser indenizadas naquilo que perderam, sem ter o mínimo de culpa e sem, pelo menos, ser avisadas que poderia haver a abertura das comportas. Então, deputado Tadeu, eu le concedo uma parte e volto aqui a frisar da importância do líder do governo, a importância do governo do estado, voltar aos olhos para essas famílias que precisam de apoio nesse momento, que não tiveram a mínima culpa e que hoje estão praticamente sem ter uma renda, sem ter uma perspectiva do que vai acontecer com o seu futuro. Deputado Tadeu, com a parte. Obrigado, deputada Luciana. Quero parabenizá-la por levantar novamente a excelência que, por diversas vezes, já esteve na região. Aliás, nós temos dois problemas bastante graves. Antes, nós já tínhamos a questão vinculada à usina do Baixo Iguaçu, uma usina que está sendo construída e que vai, pelo menos no primeiro momento, vai fazer com que algumas centenas de pequenos produtores percam parte de suas terras. A mesma usina que, por consequência da abertura das comportas de Salto Caxias, também teve prejuízo. A usina também é da Copel, mas teve prejuízo. E as informações que nós temos é que a Copel tentou, até a ONS autorizando, reter o máximo possível a água. Isso até para não prejudicar a usina do Baixo Iguaçu. Quando isso não foi mais possível, liberou e, por liberá-la de uma única vez, fez com que, com a vossa excelência já, a que se referiu, centenas de famílias acabassem tendo as suas propriedades atingidas rapidamente, de uma forma que talvez nunca tenha sido vista no Rio Iguaçu e naquela região. Não perderam só as criações, o senhor também colocou, perderam tratores, perderam casas de máquinas, aqueles que tinham alguma coisa, perderam a área de resfriação de leite. Todos os móveis também. Móveis, quer dizer, as pessoas perderam documentos, perderam praticamente tudo. E o que a Coppel fez? Ofereceu para negociar com 60 famílias apenas, reconhecendo que ela é responsável por 60 famílias terem sido atingidas, quando, na verdade, nós sabemos que são muito mais de 300. Então, acho que tem dois problemas juntos, como a vossa excelência aqui já colocou, esse das famílias atingidas pelas chuvas naqueles dois dias, e os problemas também decorrentes da usina do Baixo Iguaçu. Lembrando que Baixo Iguaçu foi licenciada pelo IAP e, por uma ação que deu entrada no 4º Tribunal Regional Federal, o 4º Tribunal Regional Federal entendeu que não era o IAP o órgão presidencial, e sim o órgão federal, ou seja, o Instituto Chico Mendes. E, com isso, está suspensa a construção da usina, demitiram, vossa excelência sábia, da sua região, mais de 500 trabalhadores. Então, toda essa forma de fazer e de fazer mal feitas as coisas estão resultando em muito sofrimento para a população naquela região. Então, eu acho que nós aqui temos que nos solidarizar e parabenizo, vossa excelência, por ter levantado esse tema e por acompanhar as famílias. Obrigado, deputada Luciana, pela parte. Obrigada, deputado Tadeu. Reforçando, deputado Tadeu, que se a Coppel estivesse passando por problemas financeiros, até era possível ter um entendimento da nossa parte. Mas, quando você tem um lucro de mais de 830 milhões no primeiro semestre e aí não senta para discutir o drama dessas famílias, é lamentável. Junto com isso, também, eu quero, senhor presidente e ao líder do governo, mais uma vez, reivindicar aqui que o governo do Estado dê uma atenção especial para as nossas casas familiares rurais, a Arcafar. A Arcafar faz um trabalho muito importante com os jovens na nossa agricultura, jovens trabalhadores rurais, e que precisa, nesse momento, a Arcafar precisa de um respeito. O respeito de poder o governo repassar os recursos para pagar os monitores. Nós, infelizmente, já está há 60 dias, novamente, que o Estado, que o governador, não passa para a Arcafar, não passa os recursos para pagar os monitores. É lamentável que o nosso Estado esteja passando, principalmente a Arcafar, passando por essa dificuldade, sabendo que os monitores trabalharam, são trabalhadores simples, não são salários altos, mas esses trabalhadores dependem desses salários. Dedicam com maior amor e maior carinho o seu trabalho na educação dos jovens agricultores. E, infelizmente, não está tendo respeito por parte desse governo, porque já está, novamente, há 60 dias, sem que os nossos monitores, sem que a Arcafar possa receber o recurso, que é de direito, é que está isso em contratos. Então, é de direito que a Arcafar possa receber esse recurso e que possa pagar os monitores. É lamentável, deputada Marla Turi, que é lamentável é que os nossos monitores, que se dedicam com tanto carinho a educar os nossos jovens da agricultura, inclusive com muitas iniciativas buscadas para que o nosso jovem realmente se forme, mas continue trabalhando, continue e permaneça na roça. E a Arcafar tem dados que hoje nos alegram com relação à permanência dos jovens na agricultura. Cerca de 80% dos jovens que passam pela Arcafar, eles permanecem na roça. Então, é importante que o Estado dê uma atenção. mas o governador Beto Richa não tem dado essa atenção aos nossos monitores que recebem baixos salários e que, infelizmente, já estão há 60 dias sem receber o salário. É lamentável que o nosso Estado olhe dessa forma para um trabalho tão importante que faz as casas familiares rurais e que não está sendo dado o devido respeito a esse trabalho das casas familiares rurais. Eu quero aqui me reportar, então, e pedir o apoio do líder do governo para que seja solucionado esse problema. Porque há poucos dias atrás nós entramos com o requerimento aqui solicitando essa informação e o líder nos disse que naquele momento havia sido solucionado. Foi solucionado um mês, mas já estava 60 dias sem receber. Então, agora, já está novamente 60 dias sem que os monitores recebam os seus salários. É lamentável esse descaso por parte do governador Beto Richa. Lamentável e fica aqui o nosso pedido, a nossa reivindicação para que seja atendido. Atendido aquilo que é de direito dos nossos professores, dos nossos monitores das casas familiares rurais, que é o mínimo que eles têm de salário, que é um direito que eles têm e que precisam desse salário para sobreviver. Eles contam com esse recurso para a sua sobrevivência. Então, é importante que o governo olhe com carinho, olhe com atenção e consiga o mais rápido possível possa fazer esse repasse, não de 30... Vossa Excelência, tem o tempo para concluir? Não apenas 30 dias novamente, porque já estamos a 60 dias que eles não recebem esse recurso, mas que possa acertar e repassar, então, os 60 dias que é de direito desses monitores. Obrigada, Sr. Presidente e obrigado, Srs. Deputados e Deputados. Não havendo oradores inscritos, nós vamos para a ordem do dia. Vamos pedir para... Dê um crepe no painel aí. Se é crepe, eu não entendo bem desse negócio, parte eletrônica. Está zerado o painel aqui no computador. Por favor, Srs. Deputados, vamos registrar as presenças para entrarmos na ordem do dia. Srs. Deputados, eu vou deixar para você, você compreender. Ah, o presidente, projetos que você sente apoiamento, só tem esses dois da comissão de utilidade. Eu quero cair. Mas está faltando a assinatura. Deixa para depois, você compreender. Deixa mais tarde, Deixa sem. Mas ele já foi para o todo, não é? Projetos que necessitam de apoiamento da autoria deputado Pedro Lupion e demais senhores deputados que altera a lei 8.991 e a lei 9.107 devidamente apoiados. Obrigado. Senhores deputados, se podemos votar em bloco as proposições 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 e 316 por tratarem-se de matérias similares. Eu só quero comunicar aos senhores deputados que aqui no painel está funcionando. Deputado Paranhos está presente. Eu quero consultar os senhores deputados se podemos colocar em votação. Se alguém tem dúvida, em discussão, em votação, os projetos. Deputado Mauro, Vossa Excelência está em plenário. Ou é que deu um problema no painel. Nós temos só apenas aqui no computador. Abelardo está. Deputado do Ilios, Vossa Excelência deseja registrar o seu voto. voto aplaudo. Vamos concluir, senhores deputados. Todos já votaram? Concluído. 36 votos. Aprovado. Item 11, segunda discussão do projeto de lei 304 de autoria do deputado Ademar Traiano, que institui o dia do agente fazendário, tendo parecer favorável da CCJ. Está em discussão o projeto. Está em votação. Nós vamos concluir, senhores deputados. Concluído. 36 votos. Aprovado. Item 12, segunda discussão do projeto de lei 305, autoria do deputado Pugliese, declaração de utilidade pública, com parecer favorável. Votando. Vamos concluir. Vamos concluir. Concluído. 34 votos. Aprovado. Item 13, primeira discussão do projeto de lei 336, autoria do deputado Pedro Lupion, tendo parecer favorável da CCJ. Votando. Legisl 네. 5, 2, 3, 2. 5, 2, 3. E aí, 2, 3, 2, 4, 2, 1. 4, 2, 4, 1. 6, 2, 4, 1. concluído 35 votos aprovado item 14 primeira discussão do projeto de lei 358 autoria poder executivo dispõe sobre o tempo de serviço dos servidores integrantes do quadro próprio do instituto paranaense de assistência técnica e extensão rural e mater para fins de transição ao regime da lei da lei 17.451 de 27 de dezembro de 2012 tendo o parecer favorável da CCJ e da comissão de finanças em discussão em votação o que o senhor Vamos concluir. Encerrado. 37 votos. Aprovado. Item 15, primeira discussão do projeto da resolução 13 de 2014, autoria tomada de contas, tendo o parecer favorável da comissão de tomada de contas. Votando. Votando. Concluída a votação, 37 votos favoráveis. Aprovado. Requerimentos, requerimento do deputado Luerce, que requer a instalação de uma regional de saúde no município de dois vizinhos. Aprovado. Deputado Nelson Justus, requer a anexação do projeto de lei 165 ao 410. Aprovado. Deputado Nelson Justus, requer a anexação do projeto de lei 337 ao 29 de 2014. Aprovado. Deputado Nelson Justus, requer a anexação do projeto de lei 269 ao 117. Aprovado. Deputado Luiz Eduardo Cheida, requer que seja encaminhado nota de pesar. A família da vereadora Fernanda Pinheiro, no município de Leópolis. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, marcamos outra sessão para amanhã, com a redação final do 250, 486, 799, 200, 225. Segunda discussão do 336 e 358. Segunda discussão do 13 de 2014. Primeira discussão do projeto da resolução 14 de 2014. Primeira discussão dos projetos de crédito legislativo 10, 11, 12 e 13. Discussão única do veto 6 de 2014. Levanta essa sessão. 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 Obrigado.